E aí criativos, gostaram dessa animaçãozinha que eu preparei para vocês? Então, nesse vídeo eu vou mostrar como que eu faço uma animação nesse estilo liquid motion, tá? Bom, então eu tentei reproduzir esse liquid motion, essas animações no estilo liquid motion, de uma forma mais automatizada, lá dentro do After Effects. Por que de uma forma mais automatizada? Porque eu acredito que esse estilo fica muito melhor, sai animações muito mais legais. Se você fizer isso quadro a quadro, na mão ali, por exemplo, lá no flash, quadro a quadro, desenhando e tal. Eu acho que é assim que sai coisas bem melhores. Então é por isso que eu estou falando que eu trouxe uma coisa mais automatizada no After Effects, para você fazer um liquid motion, mas não vai ser o liquid motion, tá? A não ser que você aprimore as técnicas e deixe o negócio melhor. Esses caras que fazem esses liquid motions mais top mesmo, mais complexo, eu tenho para mim que eles fazem quadro a quadro, né? Desenhando a mão ali. Mas eu nunca vi um processo criativo de um liquid motion desse top, tá? Mais para frente a gente pode tentar fazer um liquid motion quadro a quadro e trazer aqui para o canal também. Vamos ver. Para você ficar por dentro, se você nunca viu falar sobre liquid motion, eu vou deixar lá no blog, na postagem do blog, links de liquid motions que eu achei sensacional. Você precisa ver, cara. É bom. É bom demais. Então, através de um pouco de pesquisa, vendo várias coisas e fuçando bastante, eu desenvolvi essa forma de fazer liquid motion com emissor de partículas e algumas coisinhas a mais ali que você já vai ver. Você pode ver outra técnica, outro jeito de fazer também no vídeo do Ae Dicas sobre liquid motion. Vou deixar aí no izinho aí em cima aí nos cards, tá? Para você entrar lá e ver, conferir o vídeo dele. Esse vídeo do Ae Dicas foi um dos vídeos que eu usei para estudar o liquid motion para fazer ele no After Effects, tá? Então foi um dos vídeos que eu usei aí para tirar algumas ideias também e tal. Então é muito importante você entrar lá e conferir do jeito que ele faz e você assistir o meu jeito também e depois juntar essas duas coisas. Então vamos lá? Vamos lá então? Vou mostrar para você lá no After Effects de uma forma rápida e objetiva, tá? Não passo a passo. Como que eu fiz isso? Para depois você desenvolver o seu jeito de criar esse liquid motion. Vamos lá então, meus amigos, meus criativos. É, partiu. Então vamos lá, meu jovem. Aqui é o seguinte, eu vou focar em te mostrar o efeito, a base do efeito em si e não ficar te mostrando como que eu fiz todas essas partes da animação aqui. Aqui eu tenho esse diagonalzinho aqui, esse carinha que eu apelidei de elemento líquido, que é como se fosse ali o meu líquido correndo, né, na tela. Aqui nós temos o carinha, tá vendo, ó, nosso líquidinho correndo na tela. Beleza, como que eu fiz isso? Simplícito, tá? Aqui eu só fiz um caminho para o stroke percorrer nesse caminho desse shape layer aqui, entendeu? Muito simples. Rapidinho, como que faz isso? Faz um caminho. E para você fazer o stroke correndo nesse caminho, é só você adicionar aqui um trim paths. Trim paths? É esse carinha aqui que vai fazer essa magia, ó. Você joga o start e o end em zero e depois joga os dois em 100. E aí a distância que você der entre esses frames vai ser o tamanho do meu stroke que vai correr ali depois. Então eu fiz isso e depois eu adicionei esse wiggle path. Esse wiggle path aqui, eu não dei muita atenção para ele, mas eu vou te falar. Vou dar uma aumentada aqui para você ver. Ó, como que ele já dá essa cara de um negócio melequento, meio molengo, entendeu? Mas aqui eu só estava colocando para testar, acabei deixando, mas não usei muito. Você vê que eu deixei bem pouquinho. Mas o que vai dar o grau aqui no efeito é esse Rugged Nages aqui. Esse Rugged Nages basicamente o que é? É ao pé da letra aqui é enrugar as bordas. Então eu tenho o negócio e ele dá aquela enrugada nas bordas para fazer essa cara de gelatinoso, de líquido. Depois do Rugged Nages eu adiciono esse Minimax que é só para dar aquela chugadinha, só isso. Junto com esse shape eu tenho o emissor. Esse emissor que vai fazer essa cara aqui dessas gotas sobrando. É como se você tivesse um negócio escorrendo e quando escorre, você vê quando escorre uma meleca, uma água, sei lá. Sempre sobra aquelas gotinhas, vai sobrando aquelas gotinhas no rastro. Então esse emissor de partículas vai fazer isso, vai deixar essas gotinhas sobrando aqui, fazendo esse rastro aqui, entendeu? Eu usei um emissor de partículas nativo do After Effects, mas é uma porcaria. Eu só fiz com ele para mostrar para você que a gente pode fazer esse efeito com tudo nativo do After Effects. Mas se você for fazer aí, é muito melhor se você tiver um emissor de partículas da Trap Code, que é muito sensacional, tem muito mais funções, muito mais coisas para fazer. Esse do After Effects aqui é muito porquinho, falta aquele grau assim, falta opções. Basicamente, cara, é você adicionar um emissor de partículas e um Rugged Nages. A mesma coisa que eu coloquei no shape. Se eu tirar o Rugged Nages, se eu tirar o shape, aqui ó, é um emissor de partículas. Ele está emitindo as partículas aqui. E você coloca o Rugged Nages, aí ele dá essa cara. Aqui a dica que eu vou te passar no emissor é que as partículas é legal você deixar em Faded Sphere. Se você deixar em outro, ele não vai dar a cara que deu aqui. Esse Bubble aqui, até que você pode chegar em algum lugar com ele, tá vendo? Mas eu deixei em Faded Sphere, daí você dá uma fuçada aí nessas outras opções aqui para ver qual vai ficar melhor. O negócio é você configurar ele certinho e você colar o caminho que você fez no shape aqui lá no emissor de partículas. Como que você faz isso? Vamos fazer aqui, vamos adicionar um emissor de partículas aqui rapidinho para eu te mostrar. Tem aqui nosso emissor de partículas e nessa position aqui dele, você tem que colar o caminho do shape. Então o que você vai fazer? Você vai abrir o shape, content, shape, path e path. Clicar em cima aqui dele, dar um CTRL C e ir lá no emissor, você coloca lá no position e dar um CTRL V. Aí você vai ter o seu emissor seguindo o seu caminho. E aí você vai configurar ele para depois jogar o Rogue Energies e ter o efeito do negócio correndo. Essas dois splashes aqui, esse do começo e do final, não vou entrar em detalhe, tá? Então esse primeiro aqui, como que eu fiz? Eu fiz ele com o CC Mercury. Esse CC Mercury é como se fosse um emissor de partículas, só que ele não é um emissor de partículas. Ele é menos completo do que um emissor de partículas, só que ele já tem uma cara mais de líquido, mais de fluido, sabe? E daí aqui a única coisa que eu joguei a mais além do Rogue Energies foi o Turbulence Displace. Ele que vai dar uma distorcida assim, tá vendo? Essa primeira explosão que eu apelidei assim, que é esse splash de tinta, é assim. E o segundo, que é bem mais elaborado aqui, ele foi feito com o emissor de partículas também. Então eu fiz aqui vários emissores de partículas e depois fui juntando eles e mudando as cores e dando esse grau aqui, mexendo nos parâmetros e tal, para juntar tudo depois e fazer esse splash assim. Aqui é isso, galera. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero ter agregado alguma coisa boa nas animações de vocês com essa dica. Meu jovenal, se você gostou desse vídeo, cara, investe 5 segundos no canal, indo ali, curtindo e compartilhando, tá? Nossa, gostei desse vídeo. Uh! Então vou retribuir, dando um curtir e compartilhando. Nossa, que vídeo da hora, hein? Vou dar uma curtidinha aqui, vai valer a pena, hein? Compartilhar também é muito importante, né? É dessa forma, entendeu? Muito obrigado, coraçãozinho, tá? Para você que ficou assistindo até agora. Fica com Deus, cara, que ele dê muitas ideias para você, que você tenha muita criatividade. E fica agora aí com os bastidores, as cenas cortadas do vídeo, as bobeiras que eu coloco no final, beleza? Falou e você me vê no próximo vídeo. Fui! Me tira! Eita, menino! Bom, pessoal... Eita! É... Au! Eita! Eita!